O Samba O Samba Só quero iluminar Pra sermos muito maiores Em busca do mesmo sonho Fazer valer o suor De quem se sacrificou Pra termos direitos iguais Mantendo a nossa verdade E não mais viver sem a liberdade Pra termos direitos iguais Mantendo a nossa verdade E não mais viver sem a liberdade E não mais viver sem a liberdade E não mais viver sem a liberdade Obrigado.